E hoje, pessoal, estamos aqui na Feira do Gado de Barra de Santa Rosa, aqui no Cule, Mataú. Feira essa que acontece todas as quinta-feira pela manhã. Hoje é dia 25 de abril. Bem organizada aqui, pessoal. A última vez que eu vim aqui não tinha escurrado não, era lá atrás. Era lá perto daqueles pés de agaroba, um escurrazinho do gado, mas agora está bem organizado aqui. Vocês estão vendo aqui, escurrazinho tudo, primeira mesmo. E aqui tem um loto de luxo. Vai pesquisar o preço aqui, como é que está aqui em Barra de Santa Rosa. Se inscreve no canal, sei que não é inscrito. Sempre falando aqui da granja de suína, as vêm, lá você encontra suína disponível todo o tempo, pronto para o abate. Ou se você preferir o suína já abatido. Você que tem seu mercado, seu açougue, sua venda, quer comprar suína para revender. Na granja de suína, as vêm. Falamos também da Prisma Possa, uma empresa de perfuração de poços que reside no Campina Grande, até no Três Estado, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Perfura até 150 metros de profundidade, devida em até 10 vezes no cartão. É a Prisma Possa, hein? Os três primeiros, hein? Três marchas, hein? Três marchas aqui. Fazendo quantas arrubas aí? Ah, 150 quilos, né? 150 quilos enrolado aí, né? Três e trezentas. Três e trezentas a pedida hoje? Três e trezentas a pedida. Esses três primeiros aqui, pessoal. Bom de verdade. Tem uma correcinha ainda, né? Tem aquela velha correça. Ficou boa a estrutura agora aqui, né, rapaz? Quando eu vim aqui a primeira vez, era lá naqueles pés de agaroba, né? Era. Uns currazinhos que tinha lá. Valorizou demais agora. Valorizou demais. Agora ficou primeiro mesmo. Aquele loto de lá dentro não é teu, não. É teu também? Lá quanto? Enrolado. Enrolado lá e ouvindo lá. Mais enrolado que a dois e tudo. A dois e... A dois mil enrolado, né? Lotozinho primeiro aí, pessoal. Dorminho enrolado aí, ó. Coisa boa de luz. Três fêmeas só. Só tem três fêmeas, né? É, o resto é macho. Tudo macho. Bom de verdade, pessoal. Um gado de... De luxo mesmo aí, ó. Primeiro mesmo. Só bom mesmo. Bom de verdade. Mais um loto aqui, pessoal. Um gado aqui. Primeiro aqui, uma garrotada. Uma vaca no meio. Cuidão, né? Vai voltar, né? Tem o que hoje? Está misturado, né? Está misturado. Eu vou estar daquele boi azul do lado lá e meu também lá. Do lado de lá, né? Tem que estar correndo lá fora, né? Vai ter. Mas nesse currar aqui ou só tem algum? Tem não. Só do de lá, né? Esse aqui é dos meninos, né? Deixa eu ver para um rapazinho. Bom dia, meu amigo. Como é que está o preço do gado seu aí? Tem uma bezerra. Os bezerros menores são meus. Os menorzinhos, né? É. Tem duas bezerras. O dois mil. O dois mil. E tem dois bezerros em marcha. A mil e quinhentos. A mil e quinhentos. Tem aquela no via. Dois e oito cento. A branca, né? É. A branca lá, né? De pontuda. Esse boi aqui. Esse boi é quanto? Boi é quatro trezentos. Quatro trezentos. Ô boi é um arrumado, né? Quatro e trezentos aí, pessoal. Quatro mil e trezentos. Nelorão, primeira. Tem muito dano. É novo. Novo. É. Dá para fazer um reprodutor bom, né? Deixa de redada aí, ó. Duzentos e cinquenta quilos. Primeira. Ô patrão, obrigado. Boa feira. Qual é o nome do amigo? Beto. É o Beto. Beto o gado. Dá aqui mesmo, Beto? Da região? Lagoa de Rosa. Lagoa de Rosa. Aí, aqui, tem também? Tem, Juninho. Juninho tem aí, né? Primeira aqui. Uns garotadas de luxo aqui, ó. Primeira mesmo. Obrigado aí, meu amigo seu. Tem. Tem ali. Ah, Guilherme. O rapaz está ali conversando, está negociando. A gente vai... Ele falou que ia passar o preço aqui, mas... Está negociando, a gente vai para outro currar, né? Vamos filmar aqui outro curral. Agora um gado bom de verdade aqui, hein? Tem quanto aí, meu patrão? Quatorze. Quatorze, né? Está da primeira aí, ó. A quanto, amigo? Dois e trezentos. A primeira raca parida é... Está vendendo com sete contas a dia. Dois e trezentos e sete contas as duas racas, né? Aí. Está de bom aí, pessoal. Dois e trezentos. E as sete mil. As duas racas paridas aí. Ah, que bom dele aí, ó. Está rotada a primeira aqui. O gado daqui é bom, hum? O gado daqui é bom. Chefe, obrigado, hum. Boa feira, tudo de bom para o senhor aí, hum? Também. Obrigado, hum. Três tourão, senhor, não? Três touros para render. Três machos, senhor, não? Três machos. Três machos. E a quanto, senhor, não? Um mil e setecentos três. Um mil e setecentos três, hein? Aí, renda. Dá para fazer três touros, né, senhor, não? Três touros. Aí, ó. O dia é do carneiro. O dia é do carneiro. É verdade, hein? Aí, ó. Os caras ajeitam aqui daqui uns dias uns três touros bonitos. Três touros, hein? Rapaz, isso é um mil e setecentos. É. Primeira de luxo aí. Obrigado, senhor, não? Obrigado. Tudo bom, meu amigo. Tem um gadinho hoje? Qual? As quatro paridinhas. As quatro paridinhas? Vai, quatro. Vai com a leiteira aqui. Fazendo quanto o leite dela? Fazendo quanto? Fazendo dez leitos. Dez litros enrolados aí, né? A partir de quanto aí, meu amigo? Cinco e quinhentos. A partir de dez litros de leite aí, pessoal? Cinco mil e quinhentos aí. É a erraca dele. Tem uma parida aí, ó. Valeu, meu amigo. Obrigado, não? Obrigado mesmo. É só meus trabalhos aí. Estamos na luta, né? É. Patrão. O canal é esse. Coisa da Paraíba. Primeiro doce. Tipo, aqui na Paraíba também tem um canalzinho. Valeu, meu amigo. Ruivo suíno. Como? Ruivo suíno. Ruiva? Ruivo. Ruivo suíno. Vou procurar lá, viu? Vou procurar. Valeu mesmo. Vou procurar o seu aí para nós se inscrever. Obrigado, meu amigo. Valeu. Bom dia, meu amigo. Pode fumar, vaquinha? Pode, mano. Paridinha. Parida aqui esse piseu aí. Esse piseu aí pequeno novinho, né? A gente conta um litro aí, meu patrão. Da noite litro. Molho com os cus, hein? Molho com os cus. Molho com os cus. Quanto é ela, amiga? Pode render para cinco mil. Cinco mil. Isso aí. Poucos dias, né? Nascido. Vinte dias. Vinte dias. E a garrotinha é seu também? É meu nome. É seu não, né? E aí, obrigado, meu amigo. Mais um aqui, pessoal. Mais uma leiteirinha por aqui, ó. Bom de verdade, meu patrão. Liga aí, patrão. Tudo bem, meu amigo? Tô, né? Fiz errado aí. Na corda é sua. Onde é nada aí os garrotos deles, hein? A conta aí os garrotos, meu patrão, hoje? Pra render a conta? A mil e trezentos. Mil e trezentos enrolados. Seis. Seis. A mil e trezentos enrolados, pessoal. Primeiro. Obrigado, hein? Patrão, tem um gadinho hoje? Como é que tá, meu amigo? A quanto gado o senhor hoje? Na dois. É esse daqui? Ah, esse de cá, né? Ah, esses três primeiro? É esse aqui. E esse de cá, né? Quatro, né, Lorinha, aqui, ó. Ah, dormiu, né? É. Ah, dormiu. Tem um chorinho, meu amigo, ou não? Tem uma correcinha, né? Pra ver se chega lá, né? É verdade. Primeiro. Como é o nome do amigo? É Galego. É Flávio, mas você se conhece por Galego. Por Galego. Da onde é? Sossego. Sossego. Terra boa. Obrigado, meu amigo. Sossego ali de... Antes de... Chega da entrada que vai pra Cuité, hein? Isso. É isso mesmo. Vale, meu amigo. Obrigado, né? Bora, baixinho. Baixinho tá pro carro também, ó. Tô, tô. Ah, baixinho é da onde, hein? Esperança. Ah, esperança. É pertinho aí. Quanto aí, baixinho é esse? 2,300. 2,300? Aí, ó. Ó, tá um bom todo aí. Primeiro mesmo. Valeu, baixinho. Obrigado, meu amigo. Foi bom, senhor. Só que atrapalha um pouco, pessoal. Chega, bom dia. Bom dia, meu pai. Como é que tá essa pareinha boa hoje? A pareinha tá... Pra vender. 3,500. 3,500 os dois, né? Trouxe machinho bom aí, pessoal. 3,500. Pedindo, né? A pedida, né, meu patrão? Pedindo. Conversa, você ajeita, né? É, com certeza. Deixa eu dar um giro aqui, que do lado de cá é melhor pra... Pra filmar aí. Agora aí é bom, hum. Tá por cá, é? Valeu, meu patrão. Obrigado, hum. Valeu, mano. Boa feira aí. Tudo de bom. Só sai, saindo forte. Dá uma encandeada boa. E essa pareia hoje? Vai, é esse daqui. É um preço do seu. Tô com 2,500. Esse? No branco. É. E o outro? 1,300. 1,300. 1,300. Valeu, meu patrão. Obrigado. Bora, miliano. Tem coisa boa, miliano? Tem coisa boa hoje? Tem aí, hein. 4 bezerrinhos de luxo. De luxo mesmo. Isso é coisa boa, hum. Só a de lá, né? Que não é, né? Mas tem qualidade, viu, miliano? A conta, miliano? A 1,350 aí. 1,350 aí. Contato? 96,86, 4200. É o miliano do gado. É isso aí. Olha o miliano. Obrigado, hum. É um loto aqui no currado também, pessoal. Eu venho aqui. Dá uma subida aqui. Vem, dá uma filmada aqui. Mais um loto aqui também, ó. É a feira do gado, pessoal. Embarca de Santa Rosa. Coiceiro, hum. Carro tão bom aí. Boião aí. O cara passar perto no sábado, leva um coice, né? Olha. E a gente vai encerrando aqui, pessoal. A feira do gado de Campin... É. E a gente vai encerrando aqui, pessoal. A feira do gado de Barra de Santa Rosa. Falando aqui da Cacto, Bolos e Tortas. Diretamente de João Pessoa. Com dois endereços. Mangabeira e Manaíra. Cacto, Bolos e Tortas. Cacto, Bolos e Tortas.